Primeiro, é uma obrigação. Então, não tem nada de moral e nem de ilegal. O fundo eleitoral é legal. Eu sou obrigada a utilizar 30%, não é homens ou mulheres, depende do percentual, mas 70% em um sexo e 30% em um, obrigatoriamente. Para o quê? Para dar espaço para a democracia e financiar. E aí eu digo para você, o Partido Novo está cumprindo a legislação? E mais, quanto que já recebeu de doações, CNPJs não podem, não podem doar, certo? Pessoas jurídicas não podem fazer doações, pessoas físicas podem. Até o limite de 10% do seu lucro líquido anual. Quanto que o Novo já ganhou de doação esse ano? Não sei, tem que olhar. Bastante? Então procure aí, dá um Google para vocês verem, porque eu já ouvi alguns números assim, só sei que são mais de 10 milhões, 15 milhões. 10 milhões no Brasil inteiro. E digo para você, Cláudio, a troco do quê? Quem é que doa um milhão para uma campanha, 2 milhões, 3 milhões? Simplesmente por paixão, por amor? A troco do quê? Eu quero saber. Gostaria que o Davila, que o Todo Mundo do Novo me respondesse. E mais, dizem que não usam nada do aparato público. Mas, você está vendo aqui comigo, eu tenho toda uma segurança, a Polícia Federal acompanha os candidatos à presidência da República, não por conta da Soraia, mas questão institucional, questão de Estado. O candidato do Novo também tem o mesmo aparato, bancado pelo Estado brasileiro. Então não usa recurso público? Não usa recurso público? Não usa recurso público? Não usa nenhum lugar. Obrigado.